Alô galerinho de Curitibanos região, sou DJ Cadu do site Locução Brasil e nesse sabadão dia 8 de junho estaremos aí fazendo uma mega balada funk com vocês aí DJ Cadu do site Locução Brasil, mais DJ Irã, mais dançarinos aí animando sua festa no Rota 470 em Curitibanos Início às 23h, mulheres entrada free até às 23h30 e homens 20 reais a noite toda Então vem pro Rota 470 em Curitibanos fazer essa mega balada funk com a gente aí Contamos com sua presença sábado 8 de junho em Curitibanos no Rota 470 Esperamos por você nessa mega balada Alô Curitibanos e região, vem aí dia 8 de junho Um mega show com DJ Cadu, Locução Brasil e dançarina no Rota 470 Teremos sorteio para as meninas que melhor dançar no palco Elas entrada free até às 23h30, eles 20 reais a noite toda Então marque na sua agenda Dia 8 de junho, um mega show com DJ Cadu, Locução Brasil no Rota 470 em Curitibanos Apoio, TransaSom e DJ Irã